Olá! A partir de agora, a Noroeste intensifica o conteúdo Fena Soja. Em todas as nossas plataformas, você terá informações, curiosidades e oportunidades de fazer negócios, mas principalmente, de viver em toda a sua intensidade nosso maior evento que inicia no dia 28 de abril. No jornal, nas nossas rádios, no nosso site e nas redes sociais, você terá um conteúdo especialmente produzido por nossa equipe. Então, leia, ouça, assista e compartilhe. Conteúdo Fena Soja, uma iniciativa que tem o patrocínio da Fema, Sigo Internet, Supere Contabilidade, Câmera Agroindustrial, Posto Vacari, Quasate Solar e Divento Móveis mais Finger Planejados. Tchau!